A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheiro e Cuba vive E na vitrola o esquiador Amei a luz e o som do Johnny Clevers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Tchau, tchau, tchau